Seu método leva quanto tempo para uma pessoa sem experiência de público estar apta a colocar em prática o que aprendeu? Depende da velocidade que você for assistir as aulas e aplicar os exercícios, tá certo? Mas, por exemplo, durante o workshop, que foi uma semana, a galera que nunca tinha gravado stories já gravou. Eu tenho uma aluna que nunca tinha dado palestra, foi pega de surpresa e ela deu a palestra. E fazia três meses que ela estava fazendo o curso. Então, assim, tem pessoas que entram em ação em uma semana, tem pessoas que entram em ação em três meses. Vai depender de você. Mas é possível você fazer acontecer em uma semana. Mesmo que você possa falar, imagina, que besteira. Eu gosto de fazer as coisas mais devagar. Ok, três meses. Volto a dizer, vai depender de você. Então, por exemplo, se você assistir e falar, puxa, eu vou devorar o curso da Gi, e em uma semana você vai aprender muita coisa, você vai praticar muita coisa. Você pode marcar uma palestra para no próximo sábado? Pode. Vai ser a melhor palestra da sua vida? Vai ser a melhor palestra daquele momento. Com o recurso que você tem. A hora que você for dar a segunda, a segunda vai ser muito melhor. E a terceira vai ser muito melhor. Inclusive, eu vou te ajudar a fazer todo esse processo. E outra, lembra que eu falei que tem as lives, as sessões de acompanhamento? Eu vou te ajudar, vou tirar as suas dúvidas. Gi, montei meus slides. Você pode analisar e me dar seu feedback? Posso. Gi, quero participar com você por telefone. Posso, posso. Ah, importante. Outro dia me perguntaram se essas respostas que eu faço, se são sorteio. Não, eu respondo todo mundo. É por isso que as vagas são limitadas. É por isso que eu fecho as matrículas hoje. É por isso que eu faço, 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 é por isso que